Muito bem, galera, sejam bem-vindos. Mais um Pó de Calejados acontecendo aqui, em parceria com o PLJ e também o PL da cidade de Tupeva. Nós estamos aqui em uma empreitada enorme, seguindo uma linha de entrevistas com os principais candidatos do PL. E hoje eu tenho aqui acompanhando na mesa comigo o meu querido amigo Donaire. Mais uma entrevista, né, professor Malvez, é uma honra. Anterior a gente fez com a doutora Maria Helena, com a Dani, com o Simar, foi incrível, né, foi emocionante. E hoje duas candidatas do PL, né? É isso aí, vai ser incrível, viu? Só lembrando a todos vocês também que os consórcios de mídia nos ajudam aqui. Esse é um programa de índice regional e nós temos aqui o Itupéva agora, o Coisas de Itupéva, Voz da Região e a Folha Jundiaense nos apoiando. Hoje nós temos candidatos aqui excelentes, eu queria aqui apresentá-las para vocês. A primeira que nós temos aqui, ela é conhecida como professora Kátia, ela é formada em pedagogia, também gestão escolar, professora desde 1991, muitos anos de profissão. Ela tem uma autoridade grandiosíssima na sua área. Ela começou a lecionar na cidade de Jundiaí e depois os bons ventos a levaram para a cidade de Itupéva no ano de 2007. Ela tem três filhos, sua pauta principal é educação e, ressalto, também tem um neto. Professora Kátia, seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria imensa ter você aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite. Nós também temos aqui nossa segunda convidada, que é a Evelyn Komatsu. Ela é conhecida também como Evelyn da regularização. Abre aspas, poderia também ser Evelyn da Reurb. Ela é formada em engenharia civil. Ela está cursando uma pós-graduação em georreferenciamento em imóveis. É formada desde 2019 em engenharia, então você vê que ela tem estruturado muitos projetos e elaborado diversas plantas. E também ela tem abrilhantado a sociedade com muita beleza. Ela foi diretora da Reurb. É casada e mãe de um bebê lindíssimo. Evelyn, seja muito bem-vinda essa noite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. É isso aí. Hoje nós vamos comentar aqui as principais pautas, conhecer as nossas candidatas. São mulheres que no exercício do legislativo com certeza fomentam, engrandecem e também elas fortalecem tanto a democracia como o tecido social. É um prazer imenso, né Donair, termos elas aqui, né? Sim, a valorização da mulher na política, né? E é muito importante a população conhecer a história delas. É isso aí. Vamos aqui então com a professora Kátia, né? Se apresentando, falando quem é Kátia, onde nasceu, né? Como cresceu. E aí, se apresenta pra gente aí, por favor. Bom, eu nasci em Jundiaí. Desde pequena, com lousinha, né? Giz, você professora, você professora. Minha mãe falava assim, tem certeza? Tem certeza? Professor não ganha bem, né? Mas enfim, essa foi a minha vida de infância, né? Foi brincando de escolinha, né? De escolinha. Era uma vocação desde pequena, então. Desde pequena. Uau, que legal. E você cresceu aqui em Jundiaí, então? Jundiaí. Nasci em Jundiaí, cresci em Jundiaí. Qual bairro especificamente aqui? Ai, nasci no centro, né? No centro. Depois fui pra Vila Rami. Vila Rami. E depois do Elói Chaves, que foi... A maior parte da minha vida foi no Elói Chaves. Ah, então Itupéu era seu destino mesmo, né? Foi, né? Foi levada lá pra perto. Foi. Que legal. E toda a sua fase de desenvolvimento foi em Jundiaí? Estudou em Jundiaí? Como foi? Sim, Jundiaí. Lá no Elói Chaves. No Elói Chaves. É, eu mudei pra lá. Albertina Fortaleza. Ah, estudou lá. Que legal. E você se formou em universidade em Jundiaí? Fiz no Anchieta, né? Um ano. E depois eu transferi pra Itu. Que legal. Na FAF Itu. Ah, então você terminou em Itu. Em Itu. Nossa, transitou, hein? E como que você foi parar em Itu, Pela? Conta essa história pra gente. Bom, surgiu a oportunidade, né? De comprar um estabelecimento, né? Um estacionamento de automóveis, venda, compra e venda. E isso foi em 2004, 2005, acho. É, 2005. E até então eu trabalhava no Elói Chaves, numa escolinha lá no Recanto da Serra, que é na Estrada da Serra. E prestei o concurso, né? Em 2006, em Itu, Pela. Foi seu primeiro concurso? Foi meu primeiro concurso. Uau, passou de primeira. De primeira. Tá vendo o CDF, né? Eu sou. Que legal. Nossa, que história, hein? Olha. De carros. De carros. Para lousas. É verdade. Uma mudança. E continuamos, é, e continuamos com o estacionamento lá, né? Foi mesmo? Sim. Você ainda tem estacionamento? Não. Não tá mais no ramo? Não, não. Que legal. Mas depois que você foi pra Itu, Pela, em 2004? 2005. É, 2005. 5. Compramos o estacionamento lá e fechamos já fazem uns 5 anos, né? Entendi. Aí você, no ano de 2007, então, 2 aninhos apenas bastou pra prestar o concurso e ingressar na área docente. Que legal. E o que representa pra você a sua profissão? Amor. Amor. Uau. Isso é muito importante. Uau. Isso é incrível, hein? Muito forte isso, hein? E qual escola específica? A minha sede, desde 2007, é o Teres Angelina, na Vila São João. Na Vila São João? Na Vila. Sempre sua carreira foi desenvolvida ali? Exercida ali? Exercida ali, desde 2007. Uau. E a Vila São João é uma vila que tem uma necessidade, inclusive, né? Cabe ressaltar que a vice do PL é da Vila São João, tá vendo? A Vila São João contornada por bons personagens, por boas histórias, né? E a professora Kátia faz parte dessa história. Muito legal, né? Dei aula pros dois filhos da Dani. Foi? Sim, conheço a Dani desde 2007. Você conhece ela desde 2007, então. Me levou até pra igreja. Foi mesmo? A Dani te evangelizou? Que legal. Então você tem boas histórias com a Dani também. A Dani, sim, uma amizade muito grande. Que legal. De muito tempo. Que coisa maravilhosa, né? Incrível. E quando surgiu o seu sentimento de entrar na política? Você falou ali, nossa, só referência. Conta pra gente isso. Sempre gostei. Sempre gostei. Mas nunca imaginei em estar dentro da política. E sofri também processos administrativos, dois, né? Perseguição. Porque achando que eu era da oposição e eu não era nada, né? Era uma simples professora. Sempre foi neutra. Sempre foi neutra. Sim. Tinha os meus palpites, os meus ideais, opinava, mas nunca fiz parte de nenhum partido, né? Tanto é que sofri perseguição, um processo administrativo forjado, né? E aí, quando foi na época do Marcão, ele já, duas vezes já havia me chamado pra me candidatar a vereadora e eu não quis. Então, o Marcão estimulou isso em você. Sim. Uau. É, cabeçal tá aqui, né, Donari? Que os funcionários públicos, eles têm passado também, Topeva, na gestão atual, um processo muito semelhante em que eles têm relatado que eles têm sido perseguidos, né? Não só a professora Kátia passou por isso, claro, não nessa gestão, mas nessa gestão em específico, muitos funcionários notificam que são perseguidos, né? Sim, a gente tá num país democrático, né? O servidor tem o direito dele de demonstrar o seu lado, o seu viés também, mas só que aí o que acontece? Quando demonstra, contrariamente, a gestão atual, eles perseguem, querem até tirar o emprego, né? Ali é o sustento, o servidor, ele leva o sustento pra família dele, entendeu? É algo muito grave que tá acontecendo em Topeva e, se Deus quiser, a gente vai mudar isso aí. É isso aí. E, professora, então, o que te chamou a atenção em fazer parte de um partido de direita? De direita, né? De direita. Você nunca se sentiu atraída pelo progressismo, pela esquerda? Nunca, isso já vem de família. Isso é de família, então é uma cultura familiar, é uma herança. Isso. Uau, que incrível, muito legal, né? Isso é bom, né? Porque mulheres de direita, e nós temos aí muitas líderes, né? Michelle Bolsonaro, Carla Zambelli, Ana Campaiolo, que é uma grande liderança no mundo da política, principalmente no que diz respeito à política para mulheres, né? Cris Detone, que hoje é presidente da CCJ e faz parte do PM. A gente parabeniza a senhora professora por dar esse passo e também por estar nas fileiras da direita, viu? Parabéns, viu? Obrigada. Professora, conta para a gente como vem sendo a campanha para você, como você vem sendo recebida, com a população de água e tudo mais, os anseios que os munícipes levam para você. Passa para a gente essa experiência que você vem tendo. Bom, professora desde 2007, Vila São João, né? Então, conheço, assim, os filhos dos meus alunos, netos, enfim, né? É muita gente. Fui gestora cinco anos na Mina e dois anos na Creche Calabró. Então, assim, é muita gente que eu conheço, né? Fora o comércio que a gente tinha. Sempre tive um bom relacionamento com todo mundo, tanto é que, Evelyn, eu conheço desde, né, dos dois, três aninhos, então, assim, enfim. Sempre tive um bom relacionamento com todo mundo e aí, nas ruas, agora, continua a mesma coisa, me recebendo muito bem, pessoal feliz, né? Por ter uma representante, uma professora, uma pessoa que todo mundo conhece há muito tempo, né? Eu fico feliz, eu fico grata, tô sendo muito bem recebida. Muito bem. Muito legal. Quais as suas principais pautas, caso eleita, né? Quais são as bandeiras que você vai defender? Educação, saúde e funcionário público. Funcionalismo. Isso. Bom, sem educação você não tem nada, né? Exatamente. Não tem saúde, não tem funcionário, né? Exato. Não tem nada. Então, a prioridade agora, pra mim, é a educação. Sim, a formação, né? A formação. Dos jovens, das crianças. Das crianças. Por isso que eu falo que tem que ter uma política educacional dentro da escola. Começa lá. É. E uma política educacional dentro da própria política. Dentro da própria política. Que legal. A gente tem também aqui a Evelyn, né? Evelyn é uma fera, né? Filha da Doris, do Paulão. Ícones extremamente conhecidos e que fazem parte dos fundamentos de Itupéba, né? Mãe, professor e pai guarda. Você quer o quê, né? E aí, Evelyn? Conta um pouquinho sobre você. Onde nasceu? Como cresceu? Eu nasci aqui em Jundiaí. Mas meus pais já moravam em Itupéba. Só nasci mesmo. Morei a vida toda. Não foi? Parto pela doutora Maria Helena. A minha irmã foi. Eu não fui. Mas quem cuidou da gravidez da minha mãe foi a doutora Maria Helena. Uau. Tanto a minha, da minha irmã e do meu filho. O meu filho só não nasceu com a doutora porque foi de emergência o parto dele. Mas quem cuidou da gravidez toda foi ela. Foi a doutora. Foi a doutora. Meus pais moravam ali no... Morei no Jardim Ana Luíza, próximo ao cemitério. Até uns cinco anos, mais ou menos. Depois nos mudamos para o Cafézal Sete. Fiquei lá até quando casei. Um pouco tempo atrás. Mas cresci muito na casa da minha avó. Ali na Santa Fé. Santa Fé é seu berço. É meu berço. Então eu estudei na creche do Santa Fé. Então minha avó que ficava comigo o dia inteiro. A minha irmã também. Depois estudei no Pré do Centro. Não existe mais. Ali do lado do Manuel. No Vitória. E depois da faculdade eu acabei fazendo aqui em Jundiaí. Em Jundiaí. Então toda a sua vivência na sua área de desenvolvimento, infância e adolescência é Itupéva. É Itupéva e escola pública. E sempre na Zona Central. Sempre na Zona Central. Então é... Lá no Cafézal tem uma escola, mas ficava distante porque a minha mãe trabalhava no centro. E sua mãe é professora sempre onde? Ela deu aula no Jardim Buriti, quando ela iniciou. Não sei se eu vou lembrar todos que ela foi professora há 33 anos. Hoje não está mais no exercício. Está. Está ainda. Está trabalhando. Então ela começou no Jardim Buriti. Eu sei que ela deu aula no Prézinho do Centro. Ela ligou ao lado do Manuel. Foi para o Nilma do Cristo. Vila São João. E depois como diretora do Hortência. E como coordenadora foi em algumas escolas por aí, que daí já não vou lembrar todas. Hoje ela está no Monteiro Lobato. Isso. Hoje ela está no Monteiro Lobato. Da Vila São João. Da Vila São João. Voltou para a Vila. Voltou para a Vila. Em torno da Vila. A Vila tem história. E o seu pai, o Paulão, ele é sub-inspetor da guarda. Sub-inspetor da guarda. Já foi comandante interino da época do seu Boniquini. Está na rua há 32 anos. Conhece bastante gente. Já ajudou muito a cidade. É um grande ícone, né? Uma figura histórica. Dispensa palavras. Exatamente. Tem palavras. Um abraço para o Paulão. É, um abraço para o Paulão. Qualquer dia vai lá tomar um café no meu gabinete. Não vou convidar de novo porque você vai todo dia. Isso aí. O Évly, o que te chama a atenção aí no funcionalismo? Você foi uma funcionária de uma gestão pública. Foi diretora, um cargo de alto escalão, uma gestora. Eu entrei na prefeitura como estagiária. Quando estava acabando o meu contrato, me contrataram. Nunca foi cargo político. Então, não tive nenhum vereador por trás. Nada. Sempre foi questão técnica. Méritos. Então, fiquei no cadastro imobiliário. E fui convidada a fazer parte do programa de regularização fundiária. Era quando criou o programa. Daí, eu fui para lá. Fiquei lá como parte técnica, na parte de engenharia. E depois, fui convidada a ser diretora. Uau! Você é uma pioneira do projeto. Estava lá desde o início, desde o começo. Uau! Então, você viu desenvolver? O que seria? Tem várias coisas que iniciamos lá, que era pioneirismo até no Brasil. Nós temos o primeiro loteamento industrial regularizado. É mesmo? Que é o Três Garotos, ali perto da fábrica do pão de queijo. Então, condomínio de lotes, averbação de construção. Tudo isso foi pioneirismo. Foi em Itupéva e eu consegui fazer parte dessa história aí. São processos históricos, né? São. Tanto que temos, uma vez que o governo do estado de São Paulo, cidade legal, veio até nós para ver como que nós estávamos fazendo os processos aqui de Itupéva. Itupéva foi referência, então. Chegou a ser referência, sim. Uau! Que incrível. E dirigir um projeto dessa magnitude, né? Sim. Isso traz para Itupéva, de certa forma, destaque nacional e também prova quantos profissionais bons existem, tanto para exportar para o Brasil, para o mundo, né? Sim. Para o mundo. Uau! Que demais. Várias cidades, como Louveira foi até lá, Francisco Morato, várias cidades vieram para conhecer o nosso projeto, o modelo como que nós fazíamos lá em Itupéva. Que legal, né? Incrível, né? Incrível. E referente às famílias carentes, né? Que você deve ter atendido muito. Como que foi isso? Quanto a essa experiência, né? De você ver a pessoa ali recebendo o título, né? Da casa própria. É uma emoção enorme. Porque você vê as pessoas chorando, você vê a emoção que isso traz para elas. É um sonho delas realizado que é a casa própria, no nome delas, né? Sim. Porque muita gente sabe que ter um contratinho, ter alguma coisa, não é garantia. Então, eu escutava muitas pessoas falarem, nossa, pena que meu pai, minha mãe não está mais vivo para ver isso. Nossa, esperei isso 30 anos. Então, vários depoimentos muito emocionante. Teve algum que te tocou mais? Eu acho que mais nesse sentido. As pessoas que estavam recebendo, uma coisa que era o sonho dos pais que não estavam mais vivos. Vários relatos nesse sentido. Eu acho que esse é o que mexia mais. Você participava do momento até da entrega. Da entrega, entregamos. Entregava lá para todo mundo. E eu acho que o melhor de entregar é que você participou de todo o processo. Então, você ia lá, a pessoa te levava o documento, você ajudava, auxiliava. Ia na casa da pessoa, porque a gente ia casa por casa. Todos os loteamentos que a gente regularizou, ia casa por casa com a equipe. Eu estava sempre na rua. Uau! Porque eu cheguei a ser diretora que não ia mais para a rua, estava sempre na rua. Então, os bairros que a gente regularizamos, eu sei, quadrilote de cor. Nome de pessoas de casa ali. Então, a gente estava sempre na rua. Então, as pessoas conheciam a gente. Tinha uma certa intimidade ali. Chegava e abraçava. Então, nesse momento que elas recebiam, que elas ficavam emocionadas, a gente se emocionava junto também. Uau! Que incrível, hein? Incrível. Quantas matrículas foram entregues? Mais de 3.700 nesses quatro anos de programa. Para ter noção, o governo Tarcís anunciou hoje que 100 mil matrículas já foram entregues. Ele pretende fazer 200 mil até o término do seu governo. Então, um número altíssimo para a Itupéva, né? A Itupéva, nós tínhamos a previsão de, no final de 2024, chegar a 5 mil. 5 mil? Era a previsão. Uau, cara. É muito. É 5 mil. Eu acho que não tem 5 mil casos na Vila São João. Tem? Não. Não tem, né? Então, seria como você regularizar um bairro como o quê? O Santa Fé? Maior. 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 O Barão da Boa Vista são em torno de 900 lotes. Nossa. O Vale das Pedras, em torno de 700 lotes. Então, são... Eu já escutei relatos, né? Do pessoal do Vale das Pedras, né? Tipo, a gratidão, né? Você vê, né? O pessoal fala, nossa, eu consegui. Tipo, batalhei muito para conquistar e saiu. Aconteceu, né? Algo que para eles era impossível, né, professor? Verdade. E é um mérito também aos gestores que deram essa iniciativa, né? Com certeza. Nomes importantes que precisam ser destacados. Um dele, acredito, é o doutor Percy, né? O doutor Percy, o Mustafa, que trouxe esse projeto do Governo do Estado, né? E o Marcão, que como prefeito, possibilitou a gente fazer esse programa. Uau, que demais. E seguindo a linha que o Donário falou, acho que o mais importante, até que a matrícula, não o mais importante, mas porque as pessoas ficaram muito felizes também, é porque possibilitava com isso trazer infraestrutura. Com certeza. A maioria delas não tinha energia, não tinha água, asfalto. E após a regularização, é possível investir nesses bairros, transforma completamente a vida dessas pessoas. Leva a dignidade, né? Leva a dignidade, exatamente, essa é a palavra. E recupera também o patrimônio histórico. Que, no caso, a Evelyn falou uma coisa bem sensível. A imagem dos pais, a memória dos pais, a memória da família, a conquista da família. E Itupéva se constitui muito disso. Itupéva não é Itupéva sem os migrantes e imigrantes. Principalmente nordestinos, italianos, que ali constituíram uma grande base também da colônia japonesa. Que são aí, vejam, né? Já entendeu a deixa aqui? Nós estamos numa mesa semi-oriental, né? Porque nós temos aqui o Donari, que também é de etnia estrangeira. Sul-americana. Sul-americana. Assim, é importante a gente ver isso, né? Isso faz com que Itupéva fortaleça o sentido histórico. É como se fosse uma deixa, né? Dizendo assim, ó. Aqui é sua terra também, né? Vocês pertençam em seu lugar, fiquem aqui, né? Isso é muito bonito. Parabéns, viu? E esse anseio aí pela política, né? Você lá dentro da prefeitura criou esse sentimento político? Como nasce isso? Olha, nesses anos que eu trabalhei lá, sempre em contato com o público, eu já tinha escutado isso várias vezes. Vai, você precisa ir, você tem chance, vai, né? Mas eu nunca... Foi muito recente esse desejo, principalmente por ver a regularização como está hoje a habitação popular que não existe mais em Itupéva, né? Faz 12 anos que as últimas casas populares foram entregues. Então, acho que isso... Mas foi mais recente. Bom, então essa é a sua pauta. É, habitação. Habitação, regularização. E não posso deixar de lado a segurança e a educação, porque cresci com isso em casa, né? Merece confiança, não merece? Merece. Falar uma deixa aqui pra você. Quando eu conheci a Evelyn pela primeira vez, no primeiro contato que eu tive com ela, falando principalmente do bairro Santa Júlia, lá na rua onde mora o pai de um vereador lá, e eu conversando com ela, ela foi muito atenciosa e me atendeu muito bem, me deu dicas e tal. Diga-se de passagem, né? Não, 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 não menosprezar ninguém. Todo atendimento que nós tínhamos com o pessoal da Prefeitura era muito difícil. Sempre bélico, né? Palavras ácidas, né? Um pouquinho enrijecidas. E ela me tratou muito bem. Sabe o que eu fiz? Mandei um áudio pro pai dela elogiando a maneira como ele tinha criado os filhos. Falei, como ele faz pra criar filhos dessa maneira, né? Não é? Ele me mandou esse áudio. E assim, sempre tratei todos com a mesma maneira. Tanto que eu perguntei pra ele quem é, né? Porque não foi um atendimento especial por ser de algum vereador ou coisa do tipo, né? Aí que ele me falou, Flora, eu não sei nem qual foi o atendimento. Porque eu tento dar esse atendimento pra todos que vêm até aqui. Ou ligam. É que as pessoas hoje, né, professores, precisam sentir aquele sentimento de estar sendo acolhidas, né? Muitas vezes vai procurar ter um funcionário que acaba destratando, né? E aí quando encontra uma funcionária boa que nem a Evelyn, né? Que tá ali pra trabalhar, faz por amor. Aí se sente acolhido e acaba, sabe, aproximando mais, né? Da prefeitura, do sistema público. Bom atendimento a tudo, né? Em vez de afastar, né? Uau, que demais. E tem alguma área, Evelyn, que você deseja hoje fazer, sei lá, alguma reforma? Algum projeto em específico dentro dessa área, na cidade de Itopeva? Olha, eu acho que é... Mas isso mesmo, trazer habitação popular. Fazer convênios com o CDHU, né? Com o governo federal, estadual, pra poder trazer habitação. Porque é uma coisa que sempre vimos... Ok, regularizamos. Mas e quem não tinha condição de ter comprado? Uhum. Pessoas conseguiram comprar, por mais que seja irregular, compraram. E quem não tem essa condição? E os filhos dessas pessoas, daqui a alguns anos, vão morar onde? Se a gente não começar a tratar disso agora, né? Olha, isso é um tema bem sensível, né? Bem sensível. E muito é único. Porque assim, não puxando sardinha, mas falando aqui, aberto, né? Professora Cátia, aqui, todos nós, né? Eu nunca vi um candidato defender isso. Nunca vi. Isso é único, né? Então assim, talvez, a nível Brasil, isso possa ser único, né? Em Itupeva, nós temos uma candidata no PL, que se posiciona em favor do quê? Da habitação e no legislativo, né? Sim. Isso é fantástico. Com autoridade no que diz respeito à leitura de projetos, com autoridade na ideia de regularização, e que vai poder, de certa forma, não permitir que o executivo envie projetos. Porque muitas vezes, posso falar a verdade? Os vereadores nem sabem, nem sabem. E não é contratado esse tipo de técnico específico para fazer a leitura de projetos que sejam dessa área. E aí eles acabam fazendo o quê? Votando em poucos dias ainda. Se vir um projeto, por exemplo, em ordem urgente, urgentíssima, ele é votado em uma semana. Não leram o projeto, não sabem o que dizem. Os assessores também não têm o mínimo conhecimento para entender o projeto. Porque eles leem. Leem o texto técnico, passam para o vereador, eles escutem lá e o texto vai embora. Acabou o problema, né? É, então, isso é sensacional. É importante ter o debate, né, professor? Até para melhorar o projeto, né? Às vezes vem um ponto ali que é ruim, né? Altera, conserta, né? Vou fazer uma pergunta para você, Evelyn. Como está sendo o seu sentimento de estar indo para a rua pedir voto? Como você tem recebido as pessoas? O que você tem mais escutado? Reclamações, anseios de munícipes, né? De melhorias em determinados setores. Como que... Para mim foi surpreendente. Eu não sabia que eu tinha essa aceitação, esse carinho todo, né? Como eu não vinha com esse viés político nos últimos anos. Então, muitas pessoas nem sabiam que eu viria a ser candidata, né? Mas foi uma receptividade muito boa. Eu até fiquei bem feliz, né? E na rua está sendo muito bom. Principalmente, acho que por causa do meu pai e da minha mãe também, né? São muito conhecidos. Então, o pessoal conhece sempre a Quintupeva. Conhece como a gente cresceu, como a gente foi criada. Sabe o nosso caráter. Então, está sendo muito bom. E na rua, o principal que a gente escuta é segurança e saúde. Isso é fato em qualquer bairro que a gente vai. Falta de creche, falta de escola. Porque, por exemplo, desses bairros que foram regularizados, precisa se levar. Vale das Pedras. Um bairro daquele tamanho. Quantas crianças moram lá? Não tem um parque de lazer. Não tem uma creche. Não tem nada. Barão da Boa Vista. É muito distante. Tem gente que nem sabe que é Itupéva lá. E lá tem muita criança, tem muita gente. E que o nosso município não atende todos. A maioria acaba indo para outra cidade que é vizinha. Porque aqui não comporta. Inclusive, eles estavam pedindo o básico, né? Professor Água. Teve manifestação na prefeitura. Dá para perceber que a cidade expandiu, mas a sustentabilidade, zero. Zero, né? E a professora Cátia, professora? Olhando projetos para a cidade, o que você pensa? Olha, a gente vem discutindo muito com os professores, né? Esse ano eu voltei para a sala de aula. E escutando muitos professores em HTPC, na oratividade. Então, escutando ali, prestando atenção. Escola, né? Mais unidade escolar. Mais unidade escolar em alguns bairros, né? Porque ali o Vitória, ali no centro, atende o quê? Jardim Brasil, Santa Helena, ali o pessoal do hospital, Laranjeiras. Então, ali tem mais de 40 alunos por sala de aula. Uau! É um aglomerado muito grande de alunos. Professor dá conta, professor não dá conta. Fora o aumento de alunos de inclusão. Né? Então, assim, unidades escolares, creches, né? Prefeitura, o ano passado, ano retrasado, com convênio com duas escolas em Itupeva. Não tem vaga, não cabe, não tem vaga, não tem ADIs. Meu Deus! Precisa-se de um novo concurso. E contratar mais profissionais, né? Principalmente na área onde, na área de especialistas. E a senhora pensa, assim, nessa questão que, além, né, dessa questão, aí a senhora tá falando de especialistas. Precisa-se de especialização oferecida pela Prefeitura? E, nesse caso, quero mexer num ponto que a senhora emenda em seguida. Currículo. Precisa ser mexido também? Tudo. Essa é a nossa pauta com a professora Dilce e o grupo de professores que nós temos, junto com o Ocimar, né? E tá sendo discutido tudo isso. Uau! O respaldo, respaldo pra professor, cursos, atualizações, contratação de estagiários. Não é nem de estagiários, né? A gente diz, seriam PDIs, né? Cuidadores, né? Sim. Pras crianças de inclusão, né? Contratação, concurso público, né? Pra professores que tá faltando, né, Vi? Sim. Professores, ADIs, agora PDIs, né? E essa é a nossa pauta. Como a Vi falou também, a construção de parques, bibliotecas, áreas ali pras cantos, né? De música, de leitura, pras crianças... Espaços recreativos. É. Em Tupeva não tem, né? Acabou, né? Em Tupeva não tem. Tem muito pouco. Eu moro no Pacaembu, não consigo levar meu filho no parquinho porque é muito escuro. Não tem uma biblioteca, né, na cidade. Você vê que... Não. Adequada, não. Não tem nada, né? As creches não tem parque. Tem aqueles espaços com aqueles brinquedos de plástico, né? Tudo meio precário. Tudo precário. E eles precisam, porque não tem casa, né? Pai e mãe trabalham o dia inteiro. Sim. Eles ficam o dia todo na escola, na creche. Então, eles precisam ter esse lazer dentro da escola, né? Dentro da creche, que eles não têm. Então, a gente tá pensando em tudo isso. É uma alternativa aqui às cidades mais modernas, que são as cidades inteligentes. Elas fazem. É você sempre fazer a cidade se tornar vertical, quando ela já não tem mais espaço linear, né? Exatamente. Seria o caso do Vitória, no caso, subir. Subir. Então, vamos subir o Vitória, né? Já que ele não consegue expandir, vamos subir ele, né? E até mesmo os parques. Você vê que muito inteligente é. Eu tive uma vida toda transitada sobre a Grande São Paulo. Então, assim, estudei no Butantan, depois estudei no Imperdiz, estudei ali na Consolação. A gente fica as mediações do Mackenzie. Então, assim, a gente vê muito uma cidade que, além dela se tornar uma cidade que ela está subindo, ela também está criando uma projeção da sua subida. Ou seja, jardim vertical. Então, jardim vertical é uma realidade. Se tem prédio, tem jardim vertical. Se você tem cidade vertical, você também vai ter parques verticais, né? Então, assim, a cidade pode desenvolver dessa maneira. Eu lembro que quando o prefeito Bocalão estava em exercício, houve uma proposta muito interessante. Quem trouxe foi a própria Toyota para Itupévo. Na frente da pedreira, ali, seria construída uma ponte inglesa. Seria aquele tipo de ponte de aço, com asfalto por cima. E seria um lugar onde você passaria de um lado para o outro. E, ao mesmo tempo, ela serviria para quê? Para food trucks funcionarem ali durante os períodos dos eventos. Para quê? Para você expandir a pedreira e tornar ela o quê? Um espaço linear de eventos. E aí, houve toda uma tramitação. Então, isso é um caso aqui que não chega ao mérito. Mas não foi feito. Então, eu acho interessante, professora, isso. E, falando de currículo, o que a senhora vê que tem mais falta no currículo escolar em Itupévo? Capacitação para os professores. É. Especialização. Especialização seria o fato. Nós precisaríamos que a escola de governo, ela se tornasse uma escola de formação de professores também. É inovação, né? Todo ano muda. E a gente, cada vez mais, com essas crianças inclusivas, com essas mudanças, essa modernidade, né? A internet, né? E a gente está ultrapassado. A gente está ficando para trás. E como chamar a atenção desses alunos? Os alunos não querem mais nada. Não querem estudar mais. Não se interessam mais. Então, a gente precisa modernizar tudo isso. E a gente precisa também de um plano único de educação em Itupévo. Uma escola utiliza de um livro. A outra escola utiliza de outro livro. E se esse aluno sai de uma e vai para a outra? Entendi. Não tem um segmento. Hoje não tem isso. Não, não tem. Não tem esse segmento. Não tem. Isso é absurdo, né? É absurdo. Não seguir uma matriz curricular. E não seguir uma matriz, o que diz respeito ao plano nacional de livros, é isso daí foge de todo parâmetro nacional. Sim. Porque existe o PND, então você tem que seguir ele, né? Se você não segue essa diretriz, está fora da ordem nacional, né? Então, mas a PND seria um livro para todas as escolas. Isso. Não funciona assim. Cada escola, cada professor escolhe o seu livro. Errado. 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 E essa arbitrariedade talvez seria um equívoco dentro do processo. E quem sofre é o professor e é o aluno. Sofre. É. Na hora do preparo da aula, diversifica muito, né? Não, e a hora que você recebe esse aluno que veio de uma outra escola. Às vezes ele já viu o conteúdo que você está dando. E vai ficar sem o conteúdo que você já deu. E aí, entendeu? É difícil? Nossa. Tá difícil trabalhar assim, é. E para aluno você acha que existe alguma diversidade do currículo que precisa ser aplicada? Diversidade. Olha, a gente está... O professor Adilson entrou com robótica, né? Robótica. Está sendo muito bom. Isso é muito bom. E ainda principalmente com crianças inclusivas também, de inclusão. É. Né? E a gente está tentando levar, pensando em levar esse lazer para dentro da escola, que trata-se da saúde mental deles também, né? Hum, que legal. Hoje orbita muito a ideia de gamerizar o material didático. Sim. Ou seja, usar jogos como material didático. Sim. É uma coisa fantástica. Senhora, é a favor ou contra? Jogos. Muito a favor. Criar jogos educativos. Muito. Uau, que legal. Tá vendo? Professora atualizada. É. Moderninha. TikToker. Opa! Tik Tok. Tik Tok com os alunos. Faz também. Oh! É. Seria uma ferramenta essencial, né? É. Tudo. Tudo para chamar atenção, tudo para motivar, tudo para sair daquela rotina de sala de aula. Que legal. Isso conforta, né? Você vê no Tik Tok também aparece, né? Sobre história, sobre vários temas, né? Que às vezes as crianças se interagem e acabam sabendo até mais que a gente, né? Sim. Sim. A gente entendeu? A Fernanda tem o filho dela, ele assiste, né? Coisa sobre dinossauro, sobre história, que aparece no Tik Tok. E ajuda, querendo ou não, ajuda. Ajuda o professor, né? Sim. E eu dou aula com o notebook do lado. É. Tudo a gente pesquisa, tudo a gente procura. E é assim que vai. Eles precisam disso, né? De uma motivação para estar dentro da escola. Exatamente. O suporte técnico, ele também é adequado em Tupeva? O suporte precisa, não, precisa, né? Precisa de tudo isso. Precisa de tudo isso. Ainda não está como deveria. Não. Na realidade, eu sou a favor do apostilado, né? Porque através do apostilado, além de unificar, você ainda vai ter seu suporte técnico. Vai trabalhar com um sistema só, né? E através desse suporte técnico, ainda as crianças vão ter essas atividades online. Vão ter jogos, atividades. Vão ter extras curriculares como o reforço escolar também. Entendi. Então, pega toda uma classe, né? É. Fora as capacitações também, né? Que os professores vão ter. Entendi. Dentro desse processo, uma coisa que eu acho muito visado, né? Interessante. Pegando a linha da senhora, é que... Agora eu fugi da minha cabeça. Estou trabalhando tanto. Peguei a linha. É o seguinte. Hoje a senhora fala sobre essa questão de nós usarmos o meio digital apostilado e um processo a seguir. É um cuidado que precisa ser tomado, é que o Estado, e essa é a minha experiência, né? Professor estadual. Muitos professores reclamam. Porque se tornaram reféns de um processo mecânico, robótico e que faz com que eles não tenham liberdade da sala. E a senhora sabe bem... Professor é uma categoria complicada. Eu sei porque eu sou um dele. Tem hora que eu sinto até raiva de mim, porque se deixar, eu discuto comigo na frente do espelho. Então, assim... Às vezes pode ficar refém. Mas uma coisa que é interessante, eu já tive a oportunidade de lecionar em E-Tech. E a E-Tech tem o quadro digital. E a coisa mais fantástica, você mexe com o dedo, você vai abrindo as janelas, né? E toca, e os alunos ficam ali vidrados, né? Eles ficam estarecidos em olhar aquilo e falam... Uau, existe isso. Estamos em um tempo muito avançado. Essa é uma ferramenta muito dinâmica, né? Pra nós aplicarmos. Eu acho que tudo depende da maneira que o professor vai conduzir na sala de aula. Tudo depende. Você acredita no método pedagógico? Eu não acho que o aluno vai ficar refém a isso. É. Eu acho que não. Acho que isso tudo vai depender de como o professor vai conduzir isso na sala de aula. A senhora acredita no método pedagógico? Sim. Então, a pedagogia é do professor que muda. É. Legal. Eu acho. Muito bom, né? Quando fala do tradicional, o que é tradicional? É muito difícil responder, né? É a maneira que você vai dar a sua aula. Uhum. Né? E dependendo da época que você está, né? Tradicional, daqui a pouco, é escrever de meio digital. Sim. Verdade. E a gente também precisa se aperfeiçoar, aprender, né? Pra estar entendendo esses alunos dentro da sala de aula. Então, a gente também precisa estudar. Verdade. E aprender. Essa era digital, porque errei outra era digital. Mas ainda em exercício, está em curso, né? Sim. É isso aí. Ô, Evelyn, você deu pra perceber que você também conhece muito. Tanto a estrutura dos bairros. Sim. As suas necessidades. Aí eu queria falar uma questão pra você, né? Mobilidade urbana. É complicado aqui em Itupeva. É. O que você acha que poderia ser feito pra melhorar essa área em Itupeva? A partir da aprovação dos novos loteamentos, que tem que dar visibilidade pra isso. Tem que pensar no futuro. Se você for ver quantas... Vila São João com Jardim Alegria. Não se unem. Não. Não dá. Hoje tem o Jardim Espanha com o Jardim Japão. Não se unem. Não se unem. Muitos bairros que estão sendo projetados, nada se une. O que vai piorando a mobilidade. Porque sempre as mesmas avenidas, sempre as... Então, acho que isso já tem que começar por aí. Sempre que for aprovar um loteamento, já tem que pensar... Plano de mobilidade. De interligar isso e fazer com que isso funcione. No Pérola. No final do Pérola, todas as ruas são feitas pra interligar. Na aprovação do loteamento, não foi interligado. Uma foi interligada. Então, o Jardim Japão ficou com uma entrada e uma saída. Sendo que tinha possibilidades ali de ser ampliado isso. Então, o primeiro passo, acho que seria pensar nesse lado. E fazer o estudo da cidade. Porque você anda, você vê que dá pra melhorar. Basta... Você vê isso. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Ficar perfeito? Não dá. Né? Cresceu sem estrutura pra isso. Mas eu acho que dá pra melhorar e muito. Que legal. Acho que ajudaria a setorização, né, professor? Norte... Igual tem aqui em Jundiaí, né? Igual tem na capital, né? Consegui dar esse curso. E uma coisa que eu percebo, né? Cara, Itopeva é muito difícil. Principalmente no que a gente falou conexões. Quer ver uma coisa? Coisa terrível é quando você precisa sair do centro. Ir lá pro mercado Monte Serrat, no Santa Fé. Aliás, Santa Ana Júlia, né? Ana Luíza. Ana Luíza. E aí você precisa voltar. Você não tem conexões. Você não consegue ir por outro caminho. Por exemplo, assim. Não quero passar no Emancipadores, não sei. Não quero. Você não tem outro caminho. Aí se você precisar, você tem que ir atrás a todo o Santa Fé, Independência, Santo Antônio, Jardim Brasil, pegar a Avenida Brasil lá embaixo. E aí tem até um projeto, né? Que foi o tio Peruca que diga de passagem que tá aqui, né? Nos bastidores ali, mexendo no celular, né? Espero que não esteja mandando fake news, né? Ele disse que tem um projeto no Santo Antônio pra interligar uma avenida, né? Tem. Até a Avenida Brasil, né? Do Guanabara. Do Guanabara. A Rodovia. A Rodovia. Aqui no Nova Era, ali próximo ao hospital. Também. A Dom Gabriel, né? A Dom Gabriel. É, esse é o projeto... Pra poder desafogar um pouco a Hermenegildo. Isso, esse é o projeto que foi comentado. Isso. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, não era muito da minha área lá, né? Mas até onde eu sei, as desapropriações pra fazer já estavam ocorrendo. Aham. E já tem a Paulo Leone ali. Paulo Leone, é. Que já daria pra alargar ela um pouco, já daria pra suprir um pouco dessa necessidade aí. Outra é a ligação pra Campinas, né, professor? É. A Nova Monte Serrate lá. Que a ponte foi feita pra isso, né? Exatamente. A ponte foi feita com esse intuito de ligar ali a Miguel Melhado, que tá em Viracopos. E seria aquela que passa por trás da Monte Serrate? Isso, atrás dos Angélicas ali, atrás da Nova e vai chegar ali na Miguel Melhado, na Iberacopos. Que ali é um problema, né? Dá pra perceber que aquele loteamento de prédios que foi feito ali, aquilo ali foi feito sem organização nenhuma, né? Ele tem aquela estrada que passa do lado dele. Ali você percebe que o próprio loteamento, ele não tem conexão com a subida da Monte Serrate Nova, né? O Rio das Pedras. Por quê? Porque a rua é de terra. Então, assim, quem fez o loteamento parece que não deu pra... Só vão aprovando. É isso, só vai aprovando, sem estudo. E sem diálogo. Porque, assim, isso já não é papel mais do Legislativo, é do Executivo. Sim. Em negociar com quem está fazendo e falar, beleza, e a contrapartida. Eu lembro que anteriormente, isso cabe de nota pra vocês, a família Benassi estava com um loteamento do pé, eles iriam construir. A grande briga, porque não aconteceu, foi a contrapartida. Porque foi pedido uma creche e um parque. E pra eles parecia muito caro isso. Então, os vereadores disseram, então a gente não vota. Simples. Então, a gente não vota. Pra você ter noção, a subida da Nova Monte Serrat era irregular, ela não existia. Oficialmente, no papel, aquela subida não era uma rua. E era o que ali? Fazia parte da gleba, né? Do sítio ao lado. Era uma servidão. Era uma estradinha de servidão. Nossa, uau. Nós, lá pela regularização, que regularizamos ali. Então, passou a ser uma via pública, de fato. Assim como várias outras vias do município e prédios públicos. Tinha vários prédios públicos que também não eram regularizados aqui no município. E aí, o que acontece? Então, a cidade foi sendo construída... Porque tem gente que, às vezes, fala assim, né? Ah, fulano fez, beltono fez. Fez, mas fez, né? Pra não falar outra palavra, né? Não fez, né? Não, pra não falar outra palavra, né? Provaram o loteamento lá, que é o Rio das Pedras, sem a entrada oficial. É isso. Se o dono da fazenda fala assim, eu vou fechar aqui. Vou fechar. O povo ia ter que ir lá pela unha de terra e aí vira um transtorno, né? Terrível, né? E dentro dessa área aí, Evelyn, sabendo os caminhos já, você é regularização, habitação, né? Onde você acredita que tem a maior necessidade pra nós construirmos habitação, Itupéva? Na região do Monte Serrá. Eu acho que ali é o grande foco, né? Vários alojamentos irregulares são ali. E, querendo ou não, acho que setorizou um pouco Itupéva. Aquele lado ficou um lado um pouco mais carente, mais necessitado. Então, ali, eu acho que seria o mais viável. Atacar ali. Atacar ali. Com aquela Angélicas. Não sei se você tem esse conhecimento. Será que tem alguma saída que vai sair pra Bandeirantes ali pelo Monte Serrá? Porque também, eu creio que o Monte Serrá é muito distante de Itupéva, né? É, Miguel Melhado passa pela Bandeirantes, né? Ela passa pela Bandeirantes. Então, seria ali o recuo pra eles não precisarem passar pelo centro pra sair de Itupéva. É. Nossa, então, cada vez mais Itupéva vai avançando, né? Sim. Que é a Monte Serrá que tá muito próxima de Campinas também, né? Exato. É. Que legal. Ali de Campinas dá 20 minutos. Nossa. Pela estrada de terra, né? Quando asfaltar... É, parte do Monte Serrá. Quando asfaltar vai ficar... Professor, voltando pra pauta da educação, a gente falou muito da área municipal. Mas só que Itupéva tá tendo um problema grande na estadual, né? Eu acho que você deve conhecer colegas, né? Que são da estadual. Muitos alunos vêm reclamando de falta de estrutura. Tem uma escola lá... O José Poli, né? Teve a denúncia essa semana, né? Falta de estrutura, né? Até pros alunos e também, inclusive, deve ter... Você deve ter escutado, né? De professores também isso. E a gente tem uma escola no Terra Brasília, né? Parada, né? Parada. Linda, né? Integral. Maravilhosa. Eu acho que é isso que falta também. Mais escolas integrais. Mais escolas, né? Falta, né? Integrais e estaduais, né? Porque Itupéva... Eu, como mãe, sinto falta disso. Porque meu filho vai fazer três anos. O ano que vem ele vai estar meio período. Então, eu tenho que trabalhar. Não é mais o tempo da avó que cuida, porque minha mãe também trabalha. Exato. Como é que eu vou fazer? Como que faz? Tem três anos. Sim. Não dá pra deixar na mão de qualquer pessoa, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Horário de creches e escolas integrais aqui no município. Cabe ressaltar que isso é um projeto do Ocimar Podem, né? Sim. Que alguns até se sentiram agredidos, tocados, né? Os bastiões da justiça social, né? Porque ele disse que aumentaria o horário das creches. Disseram assim, não, então deixa as crianças morarem aí. Cria um internato. Não, não é bem assim, né? Hoje em dia, os pais precisam trabalhar, né? A realidade mudou. Antigamente, trabalhava o homem, a mulher cuidava dos filhos e ficava em casa, né? Mas tudo mudou, a realidade é outra, né? Vida era mais simples, mais barata? Sim, com certeza. Hoje a vida é cara, né? A gente compra o McDonald's. E eu sou vó e eu sinto na pele, porque eu é que tenho que buscar a Maitê na creche. É isso? É a Laura, seis, seis horas da tarde, né? Então, assim, estão pensando, o Ocimar pensando, em estar mudando, sim, os horários da creche. Isso vai facilitar muito. Vai. Porque, assim, a criança sai da creche, ela vai ficar com uma cuidadora. Uhum. Ou com uma outra pessoa. Exato. Então, ela sai da creche, passa por outra pessoa pra depois e mora pra casa. Isso é muito cansativo pra criança, né? Já fica longe dos pais, né? Aí vai, creche, né? Depois, cuidadora. Gente, que nem a Evelyn falou, não sei se tá cuidando bem ou não. Como que tá, meu filho? Né? Seria interessante essa criança ficar esse período todo na creche. E aí vem a questão que todo mundo, é, mas e aí? Nós vamos trabalhar mais? Não, os educadores, os PDs não vão trabalhar mais. Exato. E tem a carga horária deles. Tem hora extra. É lei. Tem que ser cumprido. Não, nem questão de hora extra. Acho que tem que abrir concurso público mesmo. Também. Né? Tá precisando. Porque está faltando. Está faltando. A gente tá com poucos profissionais em creche. Né? Agora, com essa conversão de educador pra PDI. O PDI, ele já não fica tanto mais na sala de aula, porque daí tem os HEs, hora de estudo. Né? Enfim. Quem fica mais com o aluno dentro da creche são as educadoras. Então, aí faz uma toda movimentação dentro da creche. Diretor vai lá pra ver quem que vai ficar com quem. Junta a turma. Não, tá faltando. Né? Então, assim, nem hora extra. É abrir concurso público mesmo. Ver quantos profissionais a gente tá precisando nessa área. Vamos abrir, vamos chamar. Incrível. Eu tenho a minha importância. Na sala do meu filho são 17 crianças de dois anos e meio com uma professora. Ele tá na creche. Tá na creche. Na parte da tarde só tem uma. Poxa vida. Se tiver uma criança especial, tá perdida. Tá perdida. Porque também são poucas as estagiárias, né? E estagiária, ela tá vindo pra aprender, né? E não pra cuidar de uma criança especial ou de inclusão. Ela tá vindo pra aprender. Ela não é uma especialista. Não, né? E ela tá vindo. Então, assim, vem. Você chama a estagiária. Ela vai assustar. O que ela vai fazer? Ela vai sair desse ramo da pedagogia. Né? Porque, então, assim, contratar professores, né? Pra tá acompanhando profissionais mesmo, né? E a estagiária pra tá ali, auxiliando, ajudando, acompanhando e aprendendo. Isso é falta de administração, né? Muito. Com certeza. Literalmente a gente viu o relato dela, né? De professora. O que tá acontecendo com Itupéva? Tá ficando perdida. E nunca a gente imaginou que Itupéva fosse crescer tanto assim, né? Então. Itupéva cresceu muito. Hoje é gigantesca. Que ela conseguiu parear o número populacional de Campo Limpo. É uma cidade mais rica do que Campo Limpo. Cerca de umas cinco vezes, né? Mas não consegue desenvolver. Não. E tem muita área territorial pra crescer ainda. Tem. Tem. Tem muito espaço público? Público, não. Mas pra crescer. Pra crescer. Fazendas, né? Glebas, sítios. Acho que 60% de Itupéva hoje ainda é rural. Ainda é rural? Ainda é rural. Cara, é muito grande, então. É muito grande. Itupéva é uma cidade, então, que tem o suporte do quê? De ter umas 400 mil pessoas. Ah, tem. Tem. Uau. Isso é novo. Então, você que tá aí vendo, ó. Olha que informação riquíssima. Riquíssima. Vou dar uma nota aqui. Eu participei durante os anos ali de 2000 e... A gente vai ficando velho. A gente não tem tanta data na nossa cabeça, né? Acho que foi 2011, 12, em Louveira. E eu consegui ver o governo do prefeito Júnior Finamore. Ele lançou uma escola que custou 12 milhões na época. E qual era a minha inveja pública? A escola tinha piscina, anfiteatro, espaço educativo, espaço recreativo e espaço de lazer. E aí eu não vi em nenhuma gestão... Diga de passagem. Eu vou dizer aqui porque nós somos professores. Eu estudei na melhor universidade pública do Brasil. Eu estudei na segunda melhor universidade privada do Brasil. Eu sei que é um espaço bom educativo. Então, assim, eu não vi nenhuma escola decente até hoje ser construída em Itupéva. Não vi. Mas a escola integral, ela tem que ser nesse sentido. Não é a escola integral e o aluno o tempo todo dentro da sala de aula ou com aulas de especialistas. A escola integral, ela tem que ter um tempo para lazer, um tempo educativo, jogos, biblioteca. A escola integral não é o aluno e o professor só dentro da sala de aula. Exato. Isso é interessante, né? Porque hoje também nós temos um déficit lá. Seguindo a pauta, tanto construção como educação. A nossa escola técnica, ela já é um prédio pago. Ela já tem o seu terreno. Mas ela não sai. Não. Não sai. Está parada. Já era para ter saído, né? Está travada. Bom, a escola municipal do Terra Brasília já era para estar funcionando desde o começo do ano. Exato. E segundo informações, dizem que já está funcionando, né? Mas funcionando agora? É. No começo do ano não podia, mas agora pode? Isso. Foram fiscalizar o que haviam falado porque não podia começar? Foram lá fazer uma nova fiscalização? Se vê se realmente aquilo foi sanado? Exato, né? Precisa enxugar isso, né? Muito estranho. É, difícil. Muito estranho. Ô, Evelyn, a gente vê aqui que é muito visado hoje, né? CDHU. É. E parece que Tupéva perdeu esse vínculo. Não sei se você viu. O prefeito anunciou que Tupéva tinha sido contemplado com o projeto do governo Nortarciso. Nós enviamos uma solicitação perguntando sobre esse projeto, porque parece que Tupéva perdeu. É, ouvia a mesma coisa. E aí, você vê assim, para a pessoa de baixa renda, qual a importância do CDHU? Extrema. Extrema. Porque hoje em dia, principalmente Tupéva e região, lotes, casas, está um preço alto. Alto. Pacaembu, que foi um bairro popular, foi feito de habitação popular. Hoje, uma casa lá é em torno de 400 mil reais. Alto. Para financiar, nem pela minha casa, minha vida entra, que é até 350 mil. Terrenos em Tupéva, hoje é 200 mil reais. Como que a pessoa compra um terreno e constrói ainda? Então, precisa viabilizar. Nós estávamos com um projeto em andamento de uma planta social, para quem conseguisse financiar com parceria da Caixa. A Caixa esteve em reunião com a gente para ter uma linha de crédito especial para essas pessoas, tá? Com a planta sendo feita pela prefeitura. Em parceria com os engenheiros da cidade. Então, reunir a comunidade nesse projeto. Que incrível. Foi feita uma reunião, lá chamamos os engenheiros, porque a prefeitura também não ia ter como fazer plantas, vistoriar e toda a estrutura que uma construção precisa, né? Porque precisa ter alguém lá na obra, né? Para acompanhar esse projeto. Então, a gente fez uma reunião, tivemos vários adeptos da cidade e, em contrapartida, estava sendo um estudo da taxa, diminuir a taxa das pessoas, colocar propagandas desses engenheiros nesses imóveis para estimular também a contratação nesses por outras pessoas que passam em frente à obra, né? E unir a comunidade nesse projeto de planta social. Uau, que máximo, né? É um projeto único, né? E não é só moradia que é caro para comprar, não. Aluguel é um absurdo, né? Também, né? Um, dois cômodos lá na base da faixa de R$ 800. Quem vem de fora não consegue, né? Morar em Tupelo hoje, né? Você já foi na Vila São João? Eu já fui, tive a oportunidade. Você viu as casinhas? Sim. As condições que eles vivem lá? Sim. E por isso, outro problema é o meio lote, né? Jardim da Alegria. É o meio lote, né? Que traz o problema do meio lote. Ou então, um lote com várias pessoas dentro, né? Sim, várias casas. Um problema que teve muito... Que não é permitido. Exato. Um problema que teve muito grande, Evelyn. Sabe o que era? Não sei se você lidou com isso, né? Pessoas que moravam no mesmo terreno. E aí, sempre a conta do que tinha ali era pra matrícula matriz. E aí, quem tinha matrícula matriz, não queria... Pedia, no caso assim, vamos dividir a conta. E quem morava no terreno queria dividir. E aí, o cara ficava com 200 mil de... Aí, o cara falava assim, não, mas não tem como pagar isso, né? Essa dívida não é minha, não é do meu vizinho, não é do fulano. Tinha muito isso. Tanto que, saímos muito disso com a regularização de bairros como São João, como Santa Fé. Que não são bairros irregulares. Eram bairros, loteamentos formais, registrados, tudo. Mas tinha muito disso, né? De várias casas, comércio com casa, meio lote. Uma bagunça, né? É. E aí, eu vou dar uma nota que ela não sabe, não lembra. Ela não lembra o caso que você me ajudou. Eu entrei em contato pra falar com você. Que eu tinha um rapaz chamado Dirceu. Que estava desempregado há quase três anos. Devia IPTU a rodo. A dívida chegava a 17 mil reais. Não tinha como pagar. E aí, o que eu fiz? Fui procurar anistia. O prefeito desinteressado em dar anistia. Procurei o fundo social. O fundo social não me ajudou. Fui no CRAS. O CRAS também não me ajudou. Fui no Ministério Público. Consegui isentar ele de pagar 17 mil reais. Perdoado pela prefeitura. Forçado pelo Ministério Público. Então, assim. A Evelyn me ajudou. Então, assim. Dirceu. Digo de passagem. A Evelyn, quem me ajudou. A tirar essa dívida da sua família. Então, assim. O senhor, dona Fabiana. Inclusive, eles têm uma filha que é médica. Foi minha aluna também. Toda a sua casa aí. Agradeço essa grande mulher aqui. Que ajudou a sua casa. Tá bom? Sabe, né? Tão junto. E, professor. O papo tá bom. Mas o tempo tá curto. É. O tempo tá acabando. E pras considerações finais agora. Da professora. A professora pode começar. Uma mensagem que você quer deixar. Para a população do Pevence. Sobre a sua candidatura também. É o que eu. Hoje eu falei na rua, né? E falei para algumas pessoas. Não conhecia. Pensar bem. O voto é tão importante. Demais. Né? É tão importante. Ontem eu escutei de uma pessoa na rua. Que eu fui diretora do filho. Ela veio do Nordeste. E eu perguntei para ela. Você tem candidato? Para vereador, não. Falei, então vou te dar meu cartão. Porque você já me conhece. Ela não sabia. Ela falou, ai, que bom. E para prefeito? Eu tenho. Me falou. Eu falei assim. Tem certeza? Né? Ela falou assim. Tenho. Porque me ajudou muito. Quando eu vim do Nordeste. Precisei de creche. Para o meu filho. Eu tive. Eu precisei disso. Eu tive. Eu falei assim. Que bom. Mas a senhora concorda. Que se essa pessoa conseguiu a creche. Para você. Você tirou. Você cortou fila. E você tirou a vaga daquela que estava lá na frente. Porque todo mundo que faz inscrição na creche. Precisa. Né? Que bom. Que essa pessoa conseguiu essa vaga na creche. Mas e as outras? Que também precisam. Então assim. Não existe favoritismo. Né? É uma regra. É inscrição. Espera ser chamado. Né? Tem os casos que são prioridades realmente. São passados na frente. São analisados. Mas depende de caso a caso. E. Eu. Eu senti pena. Porque eu falo. Vocês precisam estudar. Tem o portal da transparência. Né? Tem as falas. Tem as pessoas que trabalham na prefeitura. Né? As pessoas que estão todas ali envolvidas. E eu falo. O voto é democrático. A gente vota em quem quiser. Mas. É a nossa vida. Né? É a cidade onde a gente mora. Onde os nossos filhos moram e trabalham. E a gente quer o melhor. Independente de quem ganhe. A gente torce para que seja melhor. Exato. Né? Mas quem que não sabia que não ia dar certo. Então, assim. Eu tento conversar com as pessoas. E algumas não entendem. Precisa estudar a política. Né? A gente precisa estudar. Entrar um pouco mais a fundo. Pesquisar. O que está acontecendo na cidade. O que é bom. O que não é. Tem o portal da transparência. Então, assim. Eu vejo que com essa candidatura. Eu estou me sentindo, assim. Uma professora. De política. Tipo, abrindo os olhos. Quando o Bolsonaro falava. Vocês precisam estudar. Né? Vocês precisam se interessar por política. Por economia. Precisa. Né? Para a gente. Tem que saber votar. Porque não adianta você não saber votar. E depois reclamar. A gente não pode jogar voto fora. Não pode. É a nossa vida. A vida dos nossos filhos. Da nossa família. Né? Vida de pessoas. É o futuro. É o futuro. Então, por isso. Eu vou pedir para a senhora olhar para essa câmera. E falar. Quem a senhora é. O número da senhora. E pede o voto aí. Eu sou 22. Ocimar e Dani. E para mim, vereadora. 22.018. É isso aí. Eu. Acho que eu gostaria de finalizar falando justamente sobre isso. Para pensar bem no voto. Né? Escolher pessoas jovens. Né? Então, eu sou mãe. Sou mulher. Eu sou católica. Então, sigo bem essa linha do PL que o PL traz. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Principalmente para quem acredita nisso. Né? Renovação na política. São pessoas jovens que vão lutar. Que vão batalhar. Que tem conhecimento para estar lá. E é por isso, então, que eu peço o voto. Para mim. 22.111. É a Avenida regularização. É isso aí. Vamos voltar, professora Cátia. Fala o seu número. O seu nome. Pede o voto aí, professora. Depois a gente faz um corte. Meu nome é professora Cátia. Ah, eu não falei. Ah, eu tô nervosa até agora, gente. Minha mão tá gelada. Vamos lá. Bom, meu nome é Cátia. Peço o seu voto. 22.0.18. É isso aí. Pai, você também, Vida? Por favor. É a Evelyn da regularização. 22.111. É isso aí. Nossa, 111. Perfeito. E é uma honra receber vocês aqui. A gente fica orgulhoso, né? De ver as mulheres entrando com força na política. É muito importante, né, professor? É isso aí. É isso aí, galera. É isso aí. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. A todos vocês que estiveram aqui com a gente, continue dando like. Você sabe, elas estão aqui candidatas para fazer o bem por Ito, Peva e por você. Esperamos você no próximo episódio. Obrigado pela audiência. Seja bem-vindo sempre. Deus abençoe vocês. Valeu.